Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge S90, então, bora pro vídeo. O S90 é fabricado pela Dodge e roda o Android 8.1, o link para ele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e PPI-403. Ele possui o Helio P60 como seu processador, de 8 núcleos, fabricado pela MediaTek, 4 núcleos de 2.0 para alto desempenho e 4 núcleos de 2.0 GHz para economia de bateria. A GPU é a Mali G72 MP3. Suas câmeras são fabricadas pela Samsung e a frontal pela Sony. A traseira possui 16 megapixels e um LCD de 8, enquanto a frontal possui apenas 8. Vale ressaltar que somente a traseira possui o flash e ela grava a 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos 6 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800 MHz. Memória interna 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips ou um chip e um cartão micro SD, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e o barômetro. Sua bateria possui 5050 mAh, fabricada pela Dodge, entrada de energia de 5V e 2A, possui charger e a bateria não é removível. Vale ressaltar que ele possui o carregamento sem fio, até 10 watts. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em titânio e borracha, alto lanche a par de baixo, disponível nas cores preto e laranja e um peso de 300 gramas. Vale ressaltar que ele possui as certificações IP68 e IP69K para proteção contra água e poeira, sendo a AK água e poeira sob pressão, e a MIL-STD-810G, que é uma certificação de resistência a impactos. Seu valor está aí na casa dos R$1.230 e seus prós ficaram primeiramente no seu processador, o Helio P60 é um processador muito competente e econômico também. Ele vai conseguir rodar qualquer coisa da Google Play e também vai economizar sua bateria, eu acho um misto muito legal das duas qualidades. Resistência, bem, essa linha da Dodge está sensacional, possui IP68 e IP69K, possui A1000, então são certificações que garantem a resistência do seu aparelho, além do que os smartphones são revestidos de borracha e nesse caso titânio. As câmeras também, mesmo sendo smartphones que não teriam teoricamente um foco para fotos, a Dodge não abriu mão de boas câmeras, como é o caso desse, possui câmeras da Samsung e da Sony. Sua bateria, talvez para você, um celular deste tamanho, 5.000 pAh seja pouco, mas com o Helio P60 é uma ótima bateria, vai conseguir durar o dia inteiro tranquilamente. Memória RAM, ele possui seus 6GB de RAM, como já é quase padrão com o Helio P60, é uma RAM que vai dar conta de tudo, pode ficar tranquilo se você for jogar, se você for usar o dia inteiro, pode ficar tranquilo que você não vai perceber o celular ficando lento. E claro, que não poderia faltar os seus acessórios, mas bem, isso eu vou deixar para você ver aí embaixo na descrição, tem o link da versão completa dele, vem com todos os acessórios, dá uma olhada, é bem legal, não vou cortar a surpresa, mas ele possui acessórios igual a linha Moto Z. E bem, conta, sinceramente eu não consegui achar nenhum para este valor, essa faixa de preço e também as qualidades que ele apresenta, mas no final o que decide é você, você compraria o Dodge S90? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha curtido o preview do Dodge S90, se você curtiu deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem algum grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e cheio de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário.